Olá pra você que nos acompanha! Enquanto reformulamos o nosso telejornal Unesp Notícias, continuamos a produzir conteúdos importantes para você. E hoje a gente começa a exibir uma série de entrevistas com professores do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo sobre o Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. O evento, ocorrido lá na capital paulista entre os dias 13 e 17 de fevereiro daquele ano, representou uma ruptura com que se entendia por arte no país e marcou o início de uma nova fase, a fase modernista. Poesias, músicas, artes plásticas, esculturas e outras representações artísticas ganharam uma nova perspectiva estética e aos poucos foram se aproximando das raízes brasileiras, da cultura popular. Cada professor abordará aqui alguns aspectos da Semana de 22 para ressaltar o marco e a importância daquele momento. Hoje o primeiro a falar é o professor Omar Cury. Vamos acompanhar! O meu nome é Omar Cury e eu sou nascido em Pirajuí, muito próximo ao Vauru, mas moro há 50 anos em São Paulo. Eu cursei História na USP aqui em São Paulo. Depois, pouquinho mais tarde, eu fiz mestrado e doutorado na PUC em São Paulo em comunicações semiótica. Acabei fazendo a livre docência no Instituto de Artes da Unesp e fiz um pós-doc em Portugal na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E o modernismo especificamente brasileiro e internacional eu estudo há 55 anos. A Semana de Arte Moderna, tecnicamente falando, ela se constituiu num complexo de eventos que se encaixam num evento muito maior chamado Modernismo Brasileiro. Então a Semana é um momento dentro desse processo muito mais amplo, só que é um momento especial, porque é um momento que congregou forças com criadores de vários estados brasileiros, inclusive de fora do Brasil, que se encontravam radicados no país. E muita coisa importante aconteceu, já vinha acontecendo desde antes, não só em São Paulo, como em outros estados da federação. E muita coisa importante, e muito mais importante, aconteceu depois da Semana. A Semana, ela foi uma espécie de alerta, ela provocou um certo escândalo, atingindo uma elite, obviamente. Mas isso serviu de incentivo para que houvesse uma preocupação com inovação em outras áreas do Brasil também. A Semana tentou congregar artistas das mais diferentes áreas. É claro que algumas coisas ficaram para fora, né? O teatro, por exemplo, não está na Semana, e embora ela tenha sido realizada num edifício de arquitetura eclética, nada modernista, que foi o Teatro Municipal de São Paulo, que tinha sido inaugurado em 1911. E o cinema ficou por fora também. O que acontece é o seguinte, as pessoas costumam cobrar muito isso, ah, o cinema esteve ausente. Primeira coisa, não havia ninguém ligado àqueles modernistas daquele momento que estivessem fazendo cinema. Outra coisa, o cinema já era moderno por natureza. Por mais que fosse uma coisa feita sem grandes pretensões, já existia um cinema, como o cinema já era explorado enquanto linguagem, mas ele já era moderno pela própria natureza. Agora, uma coisa interessante, que até o professor Máximo Barro, que foi um grande especialista em cinema brasileiro, chamou a atenção, foi o seguinte, embora já se fizessem documentários na época, não há nenhum documento cinematográfico dos eventos acontecidos na semana. Não houve gravações, não houve filmagens desses eventos, e isso é lamentável, na verdade. Mas então, a semana congregou várias artes, literatura, incluindo a poesia, porque há quem diga que a poesia não é bem literatura, é uma outra coisa, autônoma. Pintura, escultura, arquitetura, música. Tudo isso compareceu na semana, com uma certa defasagem com relação ao que já estava acontecendo na Europa, bem porque o modernismo é um fenômeno europeu que foi exportado. Então, há uma certa defasagem com relação ao que chegou aqui. Os grandes ismos que informaram o nosso modernismo foram futurismo, até um problema com relação ao futurismo, porque houve quem tivesse a preocupação de negá-lo, quando, na verdade, a influência do futurismo é evidente, a começar pelos manifestos, e na poesia principalmente. Ah, o expressionismo, a pintura mais importante, que foi apresentada em 1922, já tinha sido apresentada em 1917, por Anitta Malfatti, na famosa exposição, que aconteceu em dezembro de 17 de janeiro, de 18K em São Paulo. Então, o expressionismo vai ter uma importância bastante grande nesse início de modernismo brasileiro, e o cubismo que chega um pouquinho tardiamente, nos anos 20. Muito embora, desde antes, o cubismo já era notícia entre os modernistas, o cubismo chega, de fato, cá no Brasil, com Tarsila do Amaral, que, por sinal, não participou da semana, ela estava em Paris, absorvendo conhecimentos um pouco tardiamente, e o cubismo vai ser, digamos, deglutido pela Tarsila nos anos 20, e ela o trará para cá. No caso da poesia, especificamente, o que acontece é que o verso livre foi introduzido pelo Manuel Bandeira, que era um pernambucano que havia passado por São Paulo, mas se radicara no Rio de Janeiro. E o verso livre é coisa do século XIX, mas já era um grande progresso. Mas o primeiro conjunto de poemas, sem ranço, Parnaso, simbolista, e já com versos mais do que livres, vai acontecer quando Oswaldo Andrade publicar o livro Pau Brasil. Esse livro foi publicado em Paris em 1925, e foi, em grande parte, concebido em 1924. Paulo Prado, que faz o prefácio, chega a falar isso, que os poemas que constam do livro Pau Brasil foi o primeiro conjunto verdadeiramente moderno de poemas que o Brasil vai conhecer. A música do Vila Lobos, mas havia toda uma revolução que já se processava na música na Europa e que ainda não havia chegado ao Brasil. Mas já é um arrojo a presença do Vila Lobos durante a semana e apresentando peças musicais. Bem, a Semana de Arte Moderna, ela teve uma importância bastante grande, principalmente por ter chamado a atenção para essa questão da necessidade de uma renovação das linguagens. O que realmente vai acontecer, principalmente depois da Semana. Começar pela revista Claxon, que é lançada em maio de 1922, e que já traz uma revista graficamente bastante arrojada. Vale a pena dar uma olhada, inclusive, em edições facsimilares da revista Claxon. E a revista Claxon, a começar pela capa, é claro que é uma grande influência europeia aí, inclusive influência de um livro do poeta suíço francês, que depois veio para São Paulo, o Blaise Andrade, amigo de Tarsila e de Oswald, que o apresentam a Paulo Prado, que vai hospedá-lo a partir de 1924, cá em São Paulo. E essa revista traz o primeiro anúncio publicitário arrojado, moderno, propriamente, que é justamente o Coma Lacta. Está na quarta capa da revista Claxon, número um, e que foi justamente elaborado, dizem, por Guilherme de Almeida. E muita coisa importante veio a seguir, inclusive a valorização de artes populares. Em 24, em março de 24, Oswald Andrade publica no Rio de Janeiro o Manifesto da Poesia para o Brasil, em que ele fala que o Carnaval do Rio de Janeiro é o acontecimento religioso da raça. E ele clama por um português mais condizente com o português falado no Brasil. E faz um elogio dos erros. Ele fala da contribuição milionária de todos os erros e fala que os neologismos são muito bem-vindos. E coisas importantes que vão saindo a partir de 22. Porque em 22, o grande livro de poemas é do Mário de Andrade e é o Pauliceia Desvairada. Em 21, já está pronto o Pauliceia Desvairada. E é editado em 22. Mas o livro do Oswald Andrade, de 1925, o Paul-Brasil, com capa incrível e desenhos da Tarsila do Amaral, sai em 25 e é editado em Paris. E o que há de mais importante para a gente ressaltar é que alguns valores que vêm de 22 e depois de 22, esses valores são cogitados até hoje. Por exemplo, a fase Paul-Brasil, da pintura da Tarsila do Amaral, os desenhos de 1924 e 1925, de uma economia bárbara de meios, livros como a prosa oswaldiana, do Memórias Sentimentais de João Miramar, o Macunaíma do Mário de Andrade, e os poemas do Oswald de Andrade. Se a poeta que é cogitado hoje pelas novas gerações é o Oswald de Andrade. Também Manuel Bandeira. Também Manuel Bandeira, principalmente quando ele faz os poemas assim bem mais coloquiais. Então isso aí tudo entra no centro das cogitações de quem faz arte hoje no Brasil. A gente agradece a colaboração do professor Omar, que deu uma verdadeira aula sobre o modernismo brasileiro. E na semana que vem, vamos falar de música na semana de 1922, numa análise do professor do Instituto de Artes da Unesp e maestro Lutero Rodrigues. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto